Nesta quarta-feira, 11 de setembro, os termômetros registraram temperatura mínima de 20 graus aqui em Três Lagoas e a máxima prevista é de 38 graus. Vamos abrir agora a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora nesta quarta-feira, 11 de setembro. E olha só, gente, Alfredo Neto trouxe as melhores imagens hoje para nós, viu? O céu já não está tão cinzento quanto nos últimos dias, né? E também ele trouxe essas imagens da nossa natureza, das flores caindo aqui no final de inverno do mês de setembro. Então a gente está aproveitando para mostrar essas imagens para você. Você que está aqui em Três Lagoas, está chegando na nossa cidade, graças a Deus o tempo está dando para ver mais um pouquinho da cor do azul do céu de Três Lagoas, né? A gente fica muito feliz porque poeira, queimada, aqui está muito complicado, mas se Deus quiser isso vai passar. E Alfredo, muito obrigada, viu, por essas imagens diretamente do centro de Três Lagoas, né? Dos nossos IPs rosas, brancos, amarelos, roxos, que fazem a nossa cidade ficar ainda mais bonita. E em meio a tantos dias de tempo seco, gente, sem previsão de chuva, Estamos na contagem regressiva, né? Para a chegada da primavera. Na expectativa de que venha chuva para Três Lagoas e região para dar uma amenizada aí nessa poeira e também nas queimadas. A primavera começa no dia 23 de setembro e até lá não temos previsão de chuva. Vamos saber como que fica as temperaturas agora para amanhã, quinta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, mínima de 21 e máxima de 39 graus. Brasilândia, mínima de 21 e máxima de 39 também. Água Clara, mínima por lá e 21 e a máxima 40 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos conferir, olha, mínima de 21 e máxima de 38. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 39 graus. Inocência mínima de 21 e máxima de 39 graus também.